A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que personagem tão feia Ora bem, deixa-me cá escolher umas roupas para ele Ahn...nope Ok, agora sim That's more like it Vamos meter agora um acessório Ahn...nope Ok, está um gangster fêmea Eu gosto disso, gosto disso Por favor, insira o nome Oh pá, mas quem é que se interessa? Pronto, então olha vai, Who the fuck cares? Pronto, fica assim o nome Hmm, têm chegado uns itens muito interessantes Espero bem que não sejamos assaltados outra vez por aqueles terríveis bandidos Ai meu Deus, eu não posso pensar nisso Oh meu Deus O grande herói de todos os tempos, eu não posso acreditar Who the fuck cares? Who the fuck cares? Who the fuck cares? That's the question Xbox One e mais tarde Nintendo Switch teve uma excelente recepção quando saiu Agora com a coabinação da série The Witcher na Netflix o jogo literalmente a explodiu atingindo volumes de vendas de 50 milhões de dólares só na Steam desde outubro de 2018 4 anos depois de sair Infelizmente não temos os valores das restantes plataformas para podermos sumar um total mas com este milestone todas as vendas do jogo da Steam a partir de agora o estúdio vai receber 80% das vendas Com este boom de vendas o valor de mercado dos estúdios CD Projekt Red ultrapassou os 8 mil milhões tornando-nos o segundo maior estúdio de desenvolvimento da Europa Atrás da Ubichit Eu só penso que não se torna uma Bioware ou pior uma Ubicrad E um movimento incrível depois do Direct que se passou esta semana acerca de Animal Crossing Sim, os fãs de Doom uniram-se aos fãs de Animal Crossing para promover os dois jogos para o dia 20 de Março com o artwork a usar as duas franquias para a par Alguns fãs mesmo afirmaram que os dois jogos são relaxantes cada um à sua maneira como é lógico um com a super violência e o outro super calmo e tranquilo e descontraído Isto porquê? Porque a página de Doom no Twitter respondeu a um tweet onde perguntavam qual jogo é que vão comprar este ano? Sendo que essa página respondeu Animal Crossing Isso começou a jurar uma série de tweets onde os fãs se uniram-se para dizer é bom ter os dois jogos no mesmo dia porque vamos ter um de Março excelente Falando do Animal Crossing Direct parece que houve algumas boas novidades cujos fãs adoraram por aí simplesmente é lógico que ainda continuamos a ter aquelas restrições que são um bocadinho esquisitas o multiplayer local que é partilhado da mesma ilha podem se juntar os quatro jogadores da mesma ilha numa mesma sessão para jogar em conjunto vai ser possível com oito jogadores jogar online ou seja visitar outras ilhas que isso seria um bocado cumbersome e percebe-se agora porque a Nintendo não quis dar suporte a mais que uma ilha na mesma na mesma consola para poder habilitar então o multiplayer local por outro lado parece que a progressão do jogo vai sofrer drásticas mudanças sendo que o Tom Nook agora vai nos dar quests para que a gente possa ir angariando dinheiro para poder pagar a dívida também vão ser possíveis usar os métodos dos tradicionais de recolher e vender no entanto agora o bolto do jogo será muito mais à base de quests o que isso não era presente nos outros jogos da série quanto a cloud saves sabemos que inicialmente não vai haver suporte mas a Nintendo disse que está a estudar o caso para que não seja possível chitar num jogo que supostamente é single player Pelos vistos a Visceral Games não foi a única vítima com o projeto Star Wars nas mãos ao que parece a Electronic Arts Vancouver estava responsável por outro dos jogos em desenvolvimento sobre a franquia segundo o relato da Kotaku o projeto Vikings seria um jogo que iria partilhar o universo e mecânicas dos Battlefronts e que seria um spin-off no entanto o que levou o seu cancelamento foi o facto da Criterion estúdio que dava suporte ao desenvolvimento deste jogo estava na sua altura com altos problemas de coordenação com o estúdio principal o que levou a Electronic Arts a decidir o cancelamento como isto tudo aconteceu na primeira metade de 2019 agora percebe-se o porquê da Criterion ter voltado à saga Need for Speed StarCraft Ghost sim a série StarCraft quereria sair então do seu tradicional RTS para dar branch out para outro género de jogos no entanto isso não foi muito bem sucedido sendo que o jogo teve um desenvolvimento muito muito crítico tendo em conta que o jogo a progressão de desenvolvimento ia sempre para trás e para a frente com várias questões a nível artístico que nunca foram respondidas dentro dos vários anos em que este esteve a ser desenvolvido por esse mesmo motivo a Blizzard teve que cancelar esse jogo por outro lado a semana passada foram linkadas fotos de uma build do jogo que seria para a Xbox original este jogo estaria planeado para a Xbox original PS2 e Gamecube na sua devida altura pois esta semana parece que saiu outro leak em que mostra vídeo do jogo a ser jogado sim o jogo é um pouco rough esse que tem alguns problemas de framerate tem alguns bugs no entanto a sua premissa enquanto third-person shooter parecia ser muito interessante principalmente no universo em que este se encaixava bem 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 o senhor ninja decidiu batilhar a sua sabedoria na internet acusando as pessoas que justificam as suas perdas com a frase é só um jogo de terem um mindset fraco e que se uma pessoa se sentir bem depois de perder é como se tivesse perdido duas vezes alegando que existe sempre algo para aprender espaço para melhorar e que nunca devíamos estar acomodados digamos que foi uma cota que para os seus seguidores tem de fazer algum sentido porque o homem é um jogador competitivo com toda a maioria das pessoas gamers não caia lá muito bem como tudo na vida temos a analisar estas situações por perspectivas existem dois tipos de jogadores os jogadores que jogam para provar que são bons e os outros que não só que é relaxado depois no dia de trabalho existem jogadores que podem vir jogar depois da escola e os jogadores só conseguem jogar depois de vir do trabalho depois fazer o comer estar com o parceiro depois finalmente de meter o lixo na rua e pegar no comando ou estar na secretária e literalmente adormecer no menu hello a audiência do senhor ninja é relativamente jovem e este mindset apesar de lhes fazer sentido atualmente após que existem psicólogos que consideram não ser nada saudável mas a guerra filosófica nos comentários perante os comentários do senhor ninja é onde está a notícia principalmente no twitter no reddit é onde o sumo pode ser retirado e é onde cada pessoa pode tirar as suas próprias conclusões se o senhor ninja está correto ou está errado Activision e Bethesda tiraram os seus jogos do serviço GeForce Now isso porquê? porque enquanto estava em beta e não havia dinheiro envolvido a Bethesda tanto quanto a Activision deixavam que a Nvidia pudesse usar os seus jogos para poder promover a sua nova plataforma de streaming no entanto a partir do momento em que saíram do beta para uma versão comercial que basicamente são 5€ por mês para terem streaming de jogos e isso fez com que a Bethesda e a Activision retirassem os seus jogos desse serviço tendo em conta que eles disseram que o serviço não é favorável comercialmente a eles e por esse mesmo motivo a Nvidia já veio dizer que está em conversações com as empresas para tentar arranjar aqui um meio termo para que possa favorecer tanto a Nvidia quanto as empresas que produzem os jogos por outro lado o Wolfenstein Youngblood continua no serviço mesmo os outros jogos todos da Bethesda terem saído do serviço e isso foi muito estranho e fez pessoas especular o porquê disso estar a acontecer no entanto tanto a Nvidia quanto a Bethesda não quiseram comentar sobre o assunto em boas notícias no entanto CD Projekt Red confirmou que o jogo Cyberpunk 20 de 77 vai estar disponível de lançamento tanto no GeForce Now quanto nas outras plataformas no dia em que está estipulado o seu lançamento bem maltinha mais uma semana mais notícias para a semana teremos Thunder Mind para 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 a semana teremos de stream não se esqueçam dia 29 de Fevereiro sábado portanto bem pessoal até para a semana tchau tchau